E aí galera, beleza? Eu sou o Fabinho e aqui é o Murilo. Fala oi Murilo! Oi! Estamos aqui no Shopping Atrio, na cidade de Santo André e vamos apresentar para vocês o encontro de carros antigos. Acompanhe! Então galera, vamos apresentar o passeio aqui para vocês. Acompanhe aí! Música 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 Música